Rapaziada, vamos pegar o morto do Santos, vamos ganhar, pelo amor de Deus. Morto de quê? Depois do esporro que o Mano Brown deu, a gente até venceu. Porra, também graças a Deus, né, te deram essa vitória o quê? Na caridade? Olha ele, todo poderoso, parece até o Independiente Del Valle. Porra, cara, não é possível que a gente deixou essa vitória e escapa... Que isso, cara? Então é isso, Juiz, já tá pago. Ué, o quê, cara? Comprei o Vá, porra. Porra, mas ele é meu. Pera, filhão. Viva o projeto Salva Santos. Ih, filhão, hoje o Nilton vai explodir com mais uma vitória do Botafogo. Ah, esquece, né? Irmão, acaba com esses caras, vai. Bem, Vim, você é a minha esperança. Porra, que porra é essa, filho? Não adianta secar, não, porque esse título é do... Puta que pariu, como é que a gente perde em casa, cara? Graças a Deus, ano que vem o Dourado tá na Série A. Pô, graças a um árbitro, né, que deixou teu jogador jogar vôlei. É só alegria. Eles tão deixando a gente sonhar. É, time, a gente tem que se unir, esquecer esse negócio de avião e leila e foco total, que ainda dá pra gente ganhar um brasileiro. Pô, macho, esquece que o Bahia vai acabar com a Santa Fez. Te falei, pô, o verdão tá vivo e o veganismo existe. Cara, a sorte é que o Vasco e o Goiás querem muito cair, senão a gente tava no Z4 de novo. Não tem jeito, filho. Dança, Hendrik. E aí você não dormiu. Puta que... Pá. É, e aqui só tem 17 centímetros mole. Quer dizer, 17 anos, pô. Falei 17 anos. Pô, irmão, tô morto mesmo, eu perdi pro Santos. Tá, tia? Como é que você conseguiu? Eu também não sei, e você? Ah, eu ganhei do Vasco, tia. Eu laço o time pra levantar morro? Tá aí, né, levantamos morro. Se o Vitor não fizesse merda e o Valência precisasse de 10 finalizações pra acertar uma, a gente ganhava. Pode se alegrar, coxa, a gente ainda tá vivo. Irmão, eu não tô aguentando mais esse sufoco, não. Pô, cara, eu tomei de 5 do Fluminense da rodada passada, pô. Eu tô tomando de todo mundo, tá doendo, pô. Porra, rapaz, custava tocar bola, pô. Vai doer, vai machucar. É isso, gente, vai focar na Série B, pô. Suportamos o processo, mas o propósito não veio. Não, não, isso de novo não. Não. Bora, time, que ainda dá pra sonhar. Uma vaga na Liberta, porque o título esquece, né, tia? Rapaziada, todo mundo nos deu como morro. Então vamos ser um morro que ferra com a vida do adversário. Então, bora jogar. Toma logo de cara, uai. Que isso, cara? Com dois minutos? Meu Deus do céu, cara, eu vou ganhar, eu vou ganhar. Que manear, toma esse pão de queijo. Que isso, cara? Rapaziada, só digo uma coisa. Na arena queimando é o galo, hein. Opa, galo, só me faz um favor, não machuca ninguém. Opa, é claro, pô. Então me dá os três pontos? Eu vai dizer que quem manda na arena é o galo e o Paulinho é o pai. Olá, fica assim, não, cara. Eu sei bem o que você passou, pô. Eu já apanhei duas vezes os dedos, mas fica tranquilo. Ano que vem na Recopa eu vim com a gente. Não, pô, em casa não. O coelho tá vivo, uai. Toma! Ah, coé, cara. Toda hora é isso, não é possível. Rapaziada, ganhamos o sufoco na última rodada, então agora em casa, bora vencer. Uai, mas cadê o São Paulo? A Copa do Brasil chegou de vez e o brasileiro nós ganhamos. Caraca, irmão, é muito bom estar de férias, cara. Pô, rapaziada, mesmo que os caras de férias a gente dá um mole desse... Pô, 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 dá licença, Atlético da Chapi, que agora o galo vai entrar no G6. Ah, coé, cara. Uai, cara, nem tô acreditando que eu vou vencer. Ah, guri, então esquece isso que eu vou acabar com você. Pô, uai, por que todo jogo a gente joga bem em pé? Vale, Grêmio, ganhamos. Ufa, ganhamos.